Aquele trabalho invisível, que é tido como feminino ainda, infelizmente, ele é fundamental para o capital. Quem é que passa essa roupa dela ou dele? Quem é que faz alimentação? Porque comer na rua seria sempre muito mais caro. Quem é que cuida dos filhos? Tem que ter política organizada, resposta para as mulheres que estão na esfera do cuidado. Mais ou menos tempo, temos que ter o cuidado para que não haja uma redução das mulheres à tarefa do cuidado. Reivindicar políticas a favor das mulheres que estão em casa cuidando dos seus filhos, da sua comunidade, da sua família, mas ao mesmo tempo não confiná-las, não ter um retrocesso ideológico mesmo, um retrocesso de consciência de que, tá bom, esse é o nosso papel, o Estado precisa me pagar para fazer isso ou de alguma forma capitalizar sobre aquilo que, na verdade, tem que ser socializado. Tem que ser dividido na comunidade, na família, tem que ser responsabilidade de todos e de tudo. Eu acho que tu tem razão quando tu traz a questão da socialização das responsabilidades, porque isso significa o quê? Ter um movimento massivo para ter mais creche, para ter mais cozinha comunitária, lavanderia pública, creche. E da divisão da licença, que é o teu projeto com o Lauber, aumentar para um ano e ter a licença, porque isso é importante para a criança, isso é importante para os pais serem pais. Queremos discutir o trabalho dos cuidados e a remuneração para esse trabalho dos cuidados, que recai como trabalho não pago, entre aspas, pago com amor. E essa aposentadoria, esses anos contar.